Ontem, gente, foi iniciado aqui em Três Lagoas a vacinação da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Lorena Gonçalves Viana fez questão de levar a filha para tomar a vacina contra a Covid, já que ela sabe bem a importância da imunização no combate à doença. Pela importância, né, pela imunização dela, porque é uma doença, né, que infelizmente mata muitas pessoas, né, e infelizmente muitas pessoas não estão levando suas crianças para vacinar, né, e eu não vi a hora, e para mim foi de grande alegria e satisfação poder trazê-la para tomar a primeira dose. A Lorena sempre foi a favor da ciência e, por isso, defende a vacinação. Sempre salvou, sempre previneu, né, e o nosso país é um dos que mais vacina e as pessoas agora estão com medo, né, achando que está tendo alguma coisa implantada na vacina que vai matar, e é pelo contrário, né, é para salvar vidas, sempre foi. Nossa professora também fez questão de levar a filha para tomar a vacina. É, a gente acha que a vacinação é bastante importante e a gente precisa tirar esse mito, né, que hoje se criou sobre as vacinas, que vacina causa, né, hoje em dia está sendo muito divulgado que vacinas causam males, mas, de forma alguma, eu sou super adepta às vacinas e eu sei que elas salvam vidas e vai salvar a vida da minha filhinha também. E, graças a Deus, a gente vai poder ter uma vida normal a partir de agora. A prioridade, neste momento, de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberto Zambuja, é vacinar as crianças com comorbidades. Nós estamos efetivamente atendendo as crianças de seis meses a dois anos, né, crianças com comorbidades, que estão elencadas no programa nacional, para poder estar vacinando contra o Covid. Se, por acaso, sobrarem doses no frasco, a gente consegue atender crianças sem comorbidade, mas a prioridade para a gente abrir um frasco é, realmente, as crianças com comorbidade nessa faixa etária. A coordenadora explica que essa vacina tem um prazo de validade de dez horas após o frasco aberto, por isso que, além das crianças com comorbidades, outras acabam sendo imunizadas também. E essa vacina, que é a Pfizer Baby, que chegou no Brasil agora, está sendo oferecida agora, neste momento, ela tem aí uma validade de doze horas depois de aberto o frasco. O frasco tem dez doses. Então, a partir do momento que a gente abre um frasco, a gente tem que atender aquelas dez crianças. A gente dá prioridade para as crianças com comorbidade, mas se tiver alguma mãezinha querendo vacinar o bebê nessa faixa etária, a gente também consegue atender à medida que sobram doses neste frasco. Então, lembrando que é, Ana, por agendamento. Tem que ligar na central de imunização, que é o 3929 1240, para a gente agendar os dias, os horários para estar abrindo esse frasco. Para não perder, né? Exatamente. A gente não está numa situação de poder perder vacina, né? Ainda mais a vacina que acabou de ser introduzida, que é a Pfizer Baby, a gente está tendo todo o cuidado, todo o capricho para não perder nenhuma dose. A gente só está abrindo mesmo perante o agendamento. A procura, segundo o Berta, ainda é baixa. Neste primeiro momento, a procura, a adesão, realmente baixa, né? Nós colocamos aí em todos os canais de comunicação, de mídia, no site da prefeitura, para elas estarem agendando. Então, até o momento, nós vamos conseguir atender hoje, agendadas nove crianças. Os pais devem procurar a central de imunização aqui na circular da Lagoa Maior, para agendar o dia em que o filho vai tomar a vacina. O município recebeu 220 doses para atender crianças de seis meses a dois anos de idade. E Três Lagoas tem um público nessa faixa etária de pouco mais de 3.500 crianças. Nós não temos, assim, uma meta específica para crianças nessa idade com comorbidade. Nós temos aí em torno de 3.200 crianças nessa idade. Porém, com comorbidade, nós não temos ainda uma estimativa. Então, essas 220 doses são para atender a primeira dose. Essa vacina Pfizer Baby, elas são três doses, né? A segunda dose vai ser daqui a 30 dias ainda. Então, ela tem aí... Nós temos 220 doses para atender esse público com primeira dose. Então, quem não agendou ainda, ligar nesse telefone para a gente conseguir agendar. Porque nós só vamos abrir frasco mediante mesmo o agendamento para não perder vacina. E tem alguma contraindicação para essas crianças? Essa vacina, na verdade, ela é uma introdução no Brasil, né? Então, assim, a primeira contraindicação é se tiver reação à dose anterior. Como é a primeira vez que ela está sendo oferecida. Então, na verdade, a gente entende que são crianças que têm alergia aos componentes da vacina. Então, é ter que estar analisando cada caso para ver a bula, o que tem lá dentro, para ver se tem algum problema. Porque, de modo geral, para qualquer vacina não pode estar gripado, não pode estar com febre para receber. Então, é basicamente isso. Crianças com febre ou já com algum quadro febril instalado, a gente não consegue atender. Preocupada com o aumento de casos de covid, sabendo da importância da vacinação, a cozinheira Naomi Ono fez questão de levar o filho para vacinar. E, claro, a máscara está no rosto. A gente está vendo que está tendo uma alta nos casos de novo. E, como meu filho até agora não tinha se vacinado, eu estava muito preocupada. Tenho muito medo. Quando a pandemia começou, ele era um bebezinho. E a gente aguardou muito esse momento de tomar vacina. Graças a Deus chegou, eu estou bem satisfeita. Na casa da Naomi, todos estão imunizados, inclusive ela, que já tomou as quatro doses da vacina. Ela é totalmente a favor da vacinação e lamenta o fato de algumas mães não levarem os filhos para vacinar. Eu realmente acho triste, porque vacina é uma coisa, além de ser um direito da criança, é uma coisa que só faz bem, para proteger, para cuidar. Então, eu acho que todo mundo deveria trazer. Na minha época, quando a gente era criança, a gente tomava vacina na escola, nem sabia para que era. Mas ninguém ficou doente. Estamos todo mundo aí, firme e forte. E eu acho que todo mundo tem que trazer. E aí, irmã não levante. O meu nome da vizete...